A minha cúpula Apaixonada Com vestes de festa Santa e adornada Fiz uma morada De teus olhos contemplar A minha glória E mistérios que me revelar Irás contemplar A minha glória Com meus anjos cantar Aleluia Se desdobrar De tanto amor Daquele lugar Irás contemplar Quanta saudade Quanta saudade Quanto amor Por ti Já vem Já vem a hora Já vem a hora Desdobrar Desdobrar Meu amor Por ti Irás contemplar A minha glória Para a minha glória Com meus anjos cantar Aleluia Se desdobrar De tanto amor De tanto amor Daquele lugar Irás contemplar Que a minha glória De tanto amor De tanto amor De tanto amor Glória 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 Eu te dou Jesus Jesus Lindo 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 Glória 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 Eu te dou Jesus Lindo Lindo Glória Glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu estou Jesus Me leva a salvo trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva a salvo trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Só quero, só quero ver você 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 Só quero, só quero ver você